Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma receitinha caseira pra acabar com as pontinhas espigadas e também vai amenizar as pontas duplas. Se você gosta desse tipo de vídeo de receitinha caseira, não esqueça de deixar aquele like. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve e vem comigo aprender que olha como ficou o meu cabelo. Super macio, super hidratado. Pra hidratação que eu trouxe hoje aqui pra vocês, aqui no canal, eu usei um creme super baratinho que eu adoro ele pra fazer misturinha, receitinhas caseiras. E o creme que eu trouxe hoje é o Yamasterol. Pra quem conhece o Yamasterol, tem certeza que já ama igual eu. Ele é um creme que dá pra fazer várias receitas caseiras, ele não pesa no cabelo. Esse daqui é o original, ele é pra todos os tipos de cabelo. Ele é um creme multifuncional. Na sua composição ele tem babosa e o depantenol. Então esse daqui é o de hidratação. Ele é sem parafina e sem silicone. E também pode fazer o co-wash com ele. Por que que eu gosto tanto do creme Yamasterol? Por ele não ter o silicone e a parafina, ele não forma aquela maquiagem nos fios. Quando você usa produtos que contém essa substância, ele vai formar tipo uma película em volta do seu cabelo. Aí, no dia da hidratação, o seu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso, por causa dessa película que foi formada. Na próxima lavagem do seu cabelo, essa película vai sair. É tipo uma maquiagem. Você passa a maquiagem, a hora que você lava o rosto, ela sai completamente. Então, esses produtos que contém silicone, parafina, acontece a mesma coisa. Ele não consegue agir no cabelo, hidratar realmente o cabelo. Ele só vai fazer uma maquiagem no seu cabelo. Então, é por isso que eu adoro o Yamasterol, além dele ser super baratinho, né gente? Esse pote aqui, ó, de 320 gramas, eu acho que foi 7 reais, 7 alguma coisinha. Não é caro esses produtinhos, varia de região para região e de mercado para mercado também. É super fácil de achar. Mas se você não tiver o Yamasterol, pode fazer com o creme que você tiver em casa, tá? Então, vamos para o passo a passo dessa receitinha que está maravilhosa. Então, vem comigo. E para começar essa receitinha, eu vou pegar a minha colherzinha de plástico, minha tigelinha de plástico, para fazer a misturinha. Nada de metal, tá gente? Para não alterar o pH dos nossos ingredientes. Para começar, eu vou pegar o meu óleo de coco. Você pode usar o óleo 100% vegetal que você tiver na sua casa, não tem problema, tá? Você pode usar o azeite, o óleo de coco, qualquer um que seja 100%. Agora, vamos pegar um pouquinho de glicerina, uma colher também. A glicerina, ela é ótima para hidratar o cabelo, devolve bastante a água, deixa o cabelo bem macio. Agora, uma colherzinha de mel. O mel, além de ter várias vitaminas, ele também acaba com o ressecamento. Ele deixa o cabelo super macio e super brilhoso. Agora, pega a máscara que você tiver na sua casa, gente. Eu usei o Yamasterol, mas se você tiver Scala, qualquer outra máscara serve para essa receitinha. E coloca o tanto de máscara suficiente para o seu cabelo. No meu caso, eu usei 6 colherzinhas dessa para o meu cabelo. Depois disso, você mistura bastante ele até ficar uma receita homogênea, tá? O cremezinho não vai ficar muito duro, ele vai ficar bem molinho por causa da glicerina. Ela deixa, assim, bem mais fluida a nossa misturinha. E é super fácil de aplicar no cabelo. Então, não tem segredo, gente. Depois que fez a misturinha, lava o cabelo duas vezes com o shampoo. Deixa o cabelo na toalha para tirar todo o excesso. Aí, depois que você tirou a toalha, você já vem para a enluvação. E quanto mais você enluvar, mais resultado você vai ter da hidratação, desse procedimento que você estiver fazendo, tá? Eu enluvo a franja, mas eu não passo na raiz. Porque o foco não é a raiz hoje, tá, gente? O foco é as pontas. Então, sempre enluvando bem o cabelo de comprimento às pontas, dando bastante ênfase nas pontas para livrar ela do ressecamento, daquelas pontinhas espigadas. Então, sempre, sempre, sempre dando ênfase nas pontas. E depois de enluvar o cabelo inteiro, eu gasto aí de 5 a 10 minutos enluvando o cabelo inteiro, eu já vou perceber que ele está bem macio, bem encorpado, tá? E para não desperdiçar nada, eu sempre faço isso. Eu pego a pontinha do cabelo e coloco dentro do potinho. Se você faz isso também, já me conta aí nos comentários. Eu adoro fazer isso, que não desperdiça nada. Depois disso, eu já vou vir fazendo um coque aqui na nuca, para não escorrer nenhum produto na raiz do meu cabelo. Vou pôr a touca. E se você não tiver a touca, pode colocar a sacolinha plástica, igual eu vou colocar, porque dá super certo também. Não tem segredo nenhum, gente. É só para deixar o cabelo ali potencializando, esperar de 30 minutinhos e depois é só enxaguar e condicionar. Vai ficar maravilhoso. Depois que eu enxaguei a misturinha, condicionei, eu saí do banho, passei o protetor térmico e sequei meu cabelo. Depois que eu sequei, eu fiz esse coque e está aqui bonitinho. Então vamos ver o resultado que deu no meu cabelo, só seco com o secador, tá, gente? Eu ainda não finalizei, ele pode estar um pouquinho armado, então vamos ver como que ele ficou. Bom, brilhoso ele ficou, ó, bem brilhoso. E vamos ver se as pontinhas estão espigadas. Vamos ver. Olha as pontas desse cabelo, gente. Tá esquisito a minha franja aqui, tá esquisito, porque eu ainda não arrumei, ó. Ó, mas eu queria mostrar isso para vocês. O cabelo não está com as pontas espigadas, ó. Ele está super alinhado às pontas, ó. Maravilhoso. Então eu vou finalizar o meu cabelo aqui e já volto. Agora eu finalizei meu cabelo, gente, esse é meu cabelo finalizado. Olha como ele deu brilho depois que eu passei a chapinha nele. E fiz uma maquiagem aqui porque, né, eu estava sem nada, gente. Agora está um pouquinho mais apresentado. Mas o resultado do cabelo foi esse. Esse é o resultado dele finalizado. E olha as pontinhas. Nada de pontinha espigada, nada de pontinha ressecada. Está super macio o meu cabelo inteiro. Desde o comprimento até as pontas. Ele está super macio. E depois que eu finalizei com a chapinha, eu passei esse reparador de pontas da Fixed. Gente, ele é super baratinho esse finalizador aqui. Acho que custa na média entre 6 reais, 8 reais. É nessa média. E esse daqui que eu tenho, ele é com filtro solar. Então assim, eu gosto bastante de passar ele quando eu finalizo o meu cabelo. Porque além de deixar as pontas bem mais bonitas, né, do que já estava, ele ainda tem o protetor solar que vai proteger o meu cabelo contra a ação do sol aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!